Ora, bom dia meus amigos e minhas amigas. Bom, logo à noite daqui vou fazer uma live volta da hora de almoço na EI em Portugal. Vou focar-me obviamente na questão das educações francesas e as implicações que isso tem subjacente. Agora vou falar também do que o Dr. Alexandre Guerreiro referiu nos vídeos dele, também acerca das educações francesas e também do Duno Rogério. Vai haver outra live com o Dr. Alexandre Guerreiro e com o Sr. Cornel, que é muito ativo nas redes sociais. Um homem especialista, como é evidente, em questões militares e outras coisas afins. E é isso que eu gostava que os senhores tivessem a intenção, ouvirem os especialistas na matéria. Basicamente, no caso do Dr. Alexandre Guerreiro, é o direito internacional. Neste Sr. Cornel serão as questões mais militares. E no meu caso é uma análise mais doutrinal, do ponto de vista filosófico e afim. E há aí um senhor muito simpático que está comigo já há muito tempo. Ah, dizem que o professor é arrogante, mas responde a toda a gente, irrita-se e fala com toda a gente e responde por e-mails e por vídeos a toda a gente. Bem, geralmente é verdade. Mesmo com as pessoas que me irritam muito, eu respondo. Ou seja, o arrogante dá desprezo. Normalmente não interage. Eu reconheço que sou bastante autoritário e que tenho mau fitio. Isso reconheço. Em relação às pessoas que estão bloqueadas, eu tenho procurado por alguns que gosto. Não encontro. São centenas e centenas de pessoas bloqueadas. Eu, os moderadores, os moderadores bloqueiam mais que eu cá para nós. Eu vejo as mensagens. E eu sou muito ocupado. Eu sou muito ocupado. E estou sempre a fazer muita coisa. E gostei de me ver as vossas mensagens quando acordo. E quando estou tomando um pequeno almoço e tal. Mas como ainda estou meio disposto. Raramente bloqueio. Têm que insultar de forma muito grave a mim ou aos outros menores subscritores. Eu sou mais duro se insultarem as outras pessoas. Se me insultarem a mim, a não ser que seja uma coisa direta. Um ataque de caráter direto. Normalmente eu não me chateio. Os e-mails. São centenas de e-mails. Os senhores... Eu não consigo ver tudo. São centenas de e-mails. Muitos vão para o spam. Que eu não reconheço. E outros... Talvez chegue lá um dia destes. Mas são centenas e centenas. Os senhores mandam muita coisa. Muitos documentos. Muita coisa. Muita informação. Links para eu ver. E agora um senhor mandou-me também um link. Sobre a pessoa Raquel Varela que eu acabei por ver. Mas... Quer dizer... É muita gente. São sete mil pessoas já. Percebem. Sete mil que estão subscritos. E depois há muita gente que vê. De vídeos anteriores e tal. Que aparece. E são mais de um milhão de visualizações que eu já tenho no YouTube. Atenção. É mesmo muita gente. Ao todo. Ao todo. Deste tempo todo. Porque o YouTube contabiliza isso. Por isso vou falar. Para voltar ao assunto. Sobre a Marine Le Pen. O André Ventura. O Ergut. E o pai de Marine Le Pen. E também se tiver tempo vou falar da professora Raquel Varela. A Marine Le Pen não é extrema-direita. É direita securitária. O pai da Marine Le Pen era extrema-direita. Porquê? Posso-vos dar só uma única razão. Negava o Holocausto. Quando eu sou aqui tão defensivo dos judeus. E há muitos supritores meus que são os judeus. Não há possibilidade de discussão. Eu não falo com os senhores se os senhores negam o Holocausto. Eu deixo-vos aqui. Não vos bloqueio. A não ser que digam qualquer coisa. Pessoas já assumiram. Já me assumiram nas mensagens. Ah, eu sou nazi. Eu gosto do Hitler. Desde que o senhor seja educado com as outras pessoas. E o que eu quero é que o pessoal. Os nazis. Os neonazis. Os fascistas. Os neofascistas. Sejam pessoas civilizadas. Que não... Porque... Que não... Que façam como eu. Irritam-se. Batam com o muro. Dão o muro na mesa. Mandam um berro. Mas nunca... Hajam... De forma violenta. E é possível com as pessoas. Porque é isso. Que os neonazis e os neofascistas costumam fazer. Infelizmente. Como era típico do nazismo e fascismo. Nazismo do Hitler e fascismo de Mussolini. Obviamente que era tropas de assalto ator de direto. Por isso. O pai de Marine Pen era extrema direita. Porque não era tropas de assalto a promover a agressão a imigrantes. E isto e aquilo e aquilo. Mas, por exemplo, negava o holocausto. E isso é absolutamente inaceitável para qualquer aspecto ideológico na democracia. Não se pode negar o holocausto. O holocausto existiu. Foram 6 milhões de judeus assassinados de forma vil. E absolutamente bárbara. Como nunca se viu na história da humanidade. Por isso. Os senhores têm essas ideias. Podem estar aqui. Eu só quero que os senhores se espelhem em ideologias que não repitam essa barbárie. Podem acreditar no que bem entendem. Mas os fatos são chatos. Auschwitz, Dachau, Buchanwald e por aí adiante. Não foram fantasias. As câmaras de gás não foram fantasias. As valas comuns não foram fantasias. Aqueles filmes que nós vemos com os dados dos senhores completamente esqueléticos não são fantasias. O holocausto existiu. E o pai da Marine Le Pen negava o holocausto. Isso é extrema direita. A Marine Le Pen não. A Marine Le Pen não nega o holocausto. E é muito mais moderata. Por isso é que ela chocou com o pai de frente. Porque a Marine Le Pen é uma advogada. Ela é muito mais polisa. É direita securitária. Entendem? É essa a grande diferença. Como o Ergut, ao que parece, tem uma roupagem de extrema direita bastante considerável. Não sei se é mesmo. Eu não estou muito interessado em ver a doutrina do Ergut. Parece que o senhor Mamadu está um bocado amedrontado com as minhas fúrias. Mas eu não sou apologista da violência. Nem pensar nisso. Agora, se me ameaçam a mim e à minha família, eu dou-vos a entender que aqui ninguém voa baixinho. Respondo-vos à letra, como viram no outro vídeo. Não, isto aqui não há cá meriquinhas. Eu sou uma pessoa preparada e, como tal, não tenho medo, obviamente. Muito pelo contrário. Os senhores é que devem ter medo de se me ameaçarem. Porque eu realmente não vos largo nunca mais. Por isso, não. As pessoas que me ameaçam, que são pessoas, claramente, de registro criminógeno e desviante, esses é que, como eu estou habituado a lidar com eles, proto-criminosos, eu digo-vos não, aqui levas a resposta. Logo, não é mais nada. Mas isso é gente num registro desviante e criminal que só percebe a lei da força. Não percebe a força da lei, infelizmente. E com esses, meto-os na linha muito rapidamente. Os bullies e estes indígenas criminógenos, só percebem a lei da força. Não há hipótese. Por isso, conheço-os bem. Como sabem, trabalho ainda hoje, trabalho com o crime, às vezes, conheço-os bem. Não é necessariamente criminoso. É comportamento desviante, comportamento errático. As pessoas não cumpriam as regras. Por isso, voltando ao assunto, o ERG realmente tem uma roupagem bastante turculenta. O André Ventura e o Partido Chega, não. O André Ventura e o Partido Chega, como a Marine Pen, direita securitária, não negam o Holocausto, muito pelo contrário, aliás, não tem nenhuma das bandeiras associadas ao nazismo ou ao fascismo. A extrema-direita é nazismo e fascismo. Já vos disse 50 vezes. É isso que é a extrema-direita. Não temos ninguém na Europa Ocidental que seja desse género. Com representação parlamentar. Ou nos países mais moderados. Obviamente que há um outro extremo doido. Mas os mais citados, o Orbán, o Salvini, o Abascal, a Marine Pen, o André Ventura, nenhum deles é deste registro. Nenhum. Por isso, e por isso é que eu também vou só dar um toque, um pequeno toque à professora Raquel Varela. Quando a professora Raquel Varela diz Ah, se fazer-se uma analogia entre o comunismo e o fascismo é absolutamente criminoso. Isto diz mais ou menos assim. Como é que é possível? Eu não sou do Partido Comunista. Fará se fosse. E depois diz que a Igreja Católica é como o Partido Comunista. Que não oponha o Zelensky. Enfim. Agora o Papa também não oponha o Zelensky. Enfim. Quando ele se ofereceu para mediar a questão, ainda antes do Guterres. Mas enfim. O que está a fazer? Por isso a professora Raquel Varela acha que o comunismo não é como o fascismo, enquanto que a União Europeia, o próprio Parlamento Europeu, já se pronunciou nesse registro. Já disseram que sim. O comunismo e o fascismo são movimentos de murchicínio. Como se viu durante toda a história da União Soviética, como se viu na história da China, do Camboja, do Vietnã, do Laos. Quantos querem? Bem, da Cuba, da Coreia do Norte, de Venezuela, são todos regimes homicídios e morticídios. Mas não, o comunismo não é como o fascismo. Todo o regime que mata em série é extremo. E o comunismo e o fascismo e o nazismo foram os únicos que fizeram isso na história da humanidade. Mas pronto, o que é que eu sei disso? A professora Raquel Varela é que é especialista. Por isso, ficamos por aqui. Uma live, eu já vou iniciar lá mais logo. E pessoal, eu vou responder o máximo que posso. O Sr. Mamadou não tem razões nenhumas para estar receoso de mim. Disseram-me que estava um bocado de coisa comigo. As fúrias, parece que usou a palavra fúria devido ao vídeo que eu me irritei. Não me irritei, eu só dei voz de comando. Não, muito pelo contrário. O Sr. Mamadou nunca me ameaçou. Nunca. Nunca me ameaçou. O Sr. Mamadou, ninguém do espectro político me ameaçou. E eu, quando não me ameaçam, eu não me ameaço ninguém. Nem pensar nisso. Quando me ameaçam, então aí eu respondo à letra. Não há hipótese. O Sr. Mamadou nunca me ameaçou. Pronto, foi um bocado desiligante com as palavras que utilizou para comigo e para com o Dr. Alexandre Guerreiro, ao que parece. Mas não me ameaçou. Nenhum dos atores políticos em Portugal alguma vez me ameaçaram fisicamente ou à minha família. Eu só sou bastante turculento quando me ameaçam a minha família. E principalmente à minha família. Se me falam, se me ameaçam a minha mãe, que já é uma senhora de profetidade, ou a minha Maria, ui, o que é que vocês estão a fazer? Aí é que vem mesmo os 5 mandamentos. Mas isso é qualquer pessoa normal, acho eu. Acho que não estou a ser demasiado barulho. O Peter Santo faz o mesmo. O Peter Santo cada vez com os Picasso e é o meu colega de profissão, como sabem, entre aspas. Temos algumas diferenças, claro. É a mesma indústria. Mas quando as pessoas sentem, quem não sente não é filho de boa gente, não é? Já faço outro vídeo. Já falamos. Muito obrigado, sim. Até já. Partilhem os vídeos. Subscrevam o meu canal. O canal do Dr. Alexandre Guerreiro. Que assim, sabe muito disso. Vou falar no outro vídeo do que o Dr. Alexandre Guerreiro também tem falado. Não tive tempo neste. Já falamos. Muito obrigado.